Calma do cabelo! Calma do cabelo, sol! Obrigada, quer ver a gente. Vamos lembrar a primeira música que nasceu assim por antes do ano. Cada um por si Todos por meio Não dá pra pensar Como um vento algum Outro lugar na idade Terra de ninguém Ideias pela metade Faça bem por dia Alguém pra deixar o seu coração Se pra si é que seja Para trás No mundo que eles são Mas ainda existe alguém O meu Sem E esse alguém sou eu Não me diga Deus Eu sei que há que tempo que você Não me esqueceu Não abra os seus olhos Glória para mim Eu convido a cruz por você Eu quero escudir Eu abenço de mim Eu abenço de mim Eu abenço de mim Tanta coisa pra mim Eu quero ver Eu quero ser Só quero ser Só quero ser Só quero ser Eu abenço de mim Eu abenço de mim Eu abenço de mim É o meu, não é que eu posso ver Já é o meu, eu posso ver se eu não me enxergo Ei, 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 ei Eu não me enxergo, ei, ei, ei Eu não me enxergo, ei, ei Eu não me enxergo, ei, ei O que é o que é o que é o que é o que é? E esse alguém sou eu, não me diga Deus Eu sei bem a que Deus, que o Senhor não me esqueceu Então abra os meus olhos, pra que eu possa ver Quero ver teu amor repartido em mim I don't know you really know I don't know I don't know you really care Oh no, I don't know you really Oh no, I'm in my Nee, I'm in my way to be there Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ó, ó… Ó, ó… É a vida… Uma, Uma… Aplausos